O programa Antonieta de Barros, o PAB da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, completou 19 anos nesta segunda-feira, 31 de julho. O PAB é voltado para jovens em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa ofereceu a mais de 500 estudantes, desde a sua criação, a oportunidade de estagiar no Parlamento catarinense. Os beneficiados têm entre 16 e 24 anos e precisam estar regularmente matriculados no ensino médio, técnico ou superior. Além disso, é necessário possuir uma renda familiar inferior a dois salários mínimos e meio. A duração do estágio é de um ano, com possibilidade de renovação por mais um. O programa Antonieta de Barros foi iniciado com o Fórum das Mulheres Negras para dar oportunidade aos jovens que estavam um pouco perdidos na vida. Isso foi há quase 20 anos. De acordo com a Lei 13075, que instituiu o PAB, a Assembleia pegou 40 jovens inicialmente, hoje são 60 jovens, que estão inseridos na Assembleia, trabalhando agora para a casa e futuramente para o mercado de trabalho. Mas o grande propósito do programa é que eles não parem de estudar, que eles continuem a estudar para futuramente serem profissionais competentes. A Alesc recebeu, no ano passado, pelo PAB, troféu e selo de Assembleia Cidadã da Unale, a União Nacional dos Legisladores e dos Legislativos Estaduais. A iniciativa foi vencedora da terceira edição do prêmio Assembleia Cidadã, que ocorreu na cidade de Recife, em Pernambuco. O PAB concorreu na categoria de projetos especiais, dedicada a premiar trabalhos com impacto social. João Victor Almeida Silva tem 19 anos, é estagiário desde maio de 2022 e atua na coordenadoria das comissões. Ele é estudante de administração na Unisul. Essa experiência aqui no PAB é uma experiência muito transformadora, que é bastante essa parte de transformar a perspectiva dos jovens. Por quê? O que acontece? A maior parte dos jovens que estão aqui sendo inseridos aqui na Assembleia por meio do programa Tunita de Barros, eles são jovens que têm pouca perspectiva de vida, por conta da falta de oportunidades em si que eles têm no cenário que eles vivem. Eu digo isso por mim mesmo, por conta que eu também moro em uma comunidade, ali é a comunidade de Papacoara, e o que acontece? Por muitos anos da minha vida eu não tinha uma perspectiva. Estava ali chegando no final do ensino médio, que foi quando eu entrei aqui no PAB, e eu não tinha uma perspectiva de qual carreira eu ia seguir na minha vida. Marina de Souza Gomes também é estagiária do PAB desde maio de 2022. Tem 19 anos e atua na Coordenadoria Geral. Ela é estudante de Direito na UFSC. O estágio no PAB não é qualquer oportunidade, ele é a oportunidade. Aqui a gente se desenvolve não só profissionalmente, mas também como pessoa. Quando eu entrei para o PAB, eu ganhei uma perspectiva de vida e profissional muito grande. eu entrei ali com o pensamento que eu faço a graduação. E como eu fui lidando com as questões, vendo no dia a dia como funciona, eu já comecei a pensar quem eu quero ser futuramente. E a gente, através das capacitações, a gente aprende muita coisa. Então, a gente vai coletando um pouco de tudo aqui dentro. A gente aprende com as pessoas, a gente aprende no dia a dia como que funciona a rotina da LESC. A gente conhece o mundo aqui dentro. Então, eu sou muito grata por tudo que o PAB está proporcionando, porque é uma coisa surreal. A gente aprende muito aqui dentro.